De repente eu descobri seu olhar, lalala, então fui pedir pra te namorar, lalala, foi quando notei que você gostava também de mim E que tudo é melhor se dar, tão certinho assim Pena que você é tão criança e não sabe namorar Pena que eu também sou tão criança, mas não tem importância, vamos esperar Vamos esperar que quando eu crescer, lalala, você é uma linda garota, vai ser lalala, que tão felizes nós seremos Você terá que o meu amor todo eu te dou, e o seu você me dá Pena que você é tão criança e não sabe namorar Pena que eu também sou tão criança, mas não tem importância, vamos esperar Pena que eu também sou tão criança, mas não tem importância, vamos esperar Pena que eu também sou tão criança, mas não tem importância, vamos esperar Eu quero ser seu príncipe encantado E nunca mais fazer você sofrer Desculpe por haver me magoado Eu prefiro, eu prefiro até morrer Desculpe meu amor se eu errei Agora bem mais calmo eu já pensei Você é a garota que eu sonhei Você é a garota que eu sonhei Até nosso castelo eu construí Só para ser seu príncipe encantado E nunca mais fazer você sofrer Desculpe Desculpe por haver me magoado Desculpe por haver me magoado Eu prefiro, eu prefiro até morrer Desculpe meu amor se eu errei Desculpe meu amor se eu errei Agora bem mais calmo eu já pensei Você é a princesa que escolhi Até nosso castelo eu construí Mas só para ser o seu príncipe encantado E nunca mais fazer você sofrer Desculpe por haver me magoado Eu prefiro, eu prefiro até morrer Desculpe meu amor se eu errei Desculpe meu amor se eu errei Agora bem mais calmo eu já pensei Você é a princesa que escolhi Até nosso castelo eu construí Mas só para ser o seu príncipe encantado E nunca mais fazer você sofrer Desculpe por haver me magoado Eu prefiro, eu prefiro até morrer Não quero mais meu bem Que você sofra assim Pensando que o meu amor não é só teu Viu? Viu? Pare um pouquinho só Um pouco só pra ver Que assim sofrendo me castiga sem querer Viu? Viu? Não precisa mais pensar Nunca mais, meu bem Que você sofra assim Pensando que o meu amor não é só teu Viu? 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 Te encontrei no cinema e você não apareceu Te encontrei na escola e você fez que não me viu Fugiu de mim, me deixando assim a chorar Reli suas cartas amorosas e recordei nós dois juntinhos no jardim Seus lábios carinhosos me falando De um amor que eu sinto que chegou ao fim Por isso eu vim aqui pedir Responda logo se você gosta de mim Se me disser que sim O mundo vai sorrir pra mim Se me disser que não Não abro mais meu coração Se me disser que sim O mundo vai sorrir pra mim Se me disser que não Não abro mais meu coração Meu coração Vou construir um edifício de carinho Só para o meu amor Vou construir um edifício de carinho Só para o meu amor O elevador será O meu coração que está Vindo de alegria por você me amar Vou construir um edifício de carinho Só para o meu amor Depois eu vou passar minha lua de mel No último andar No último andar No último andar deste arranha-céu Com beijos e carinhos Do meu grande amor O edifício então será um campo em dor Vou construir um edifício de carinho Só para o meu amor Música O elevador será O meu coração que está Vindo de alegria por você me amar Vou construir um edifício de carinho Só para o meu amor Música Depois eu vou passar minha lua de mel No último andar deste arranha-céu Com beijos e carinhos Do meu grande amor O edifício então será um campo em dor Vou construir um edifício de carinho Só para o meu amor Música Só para o meu amor Música Só para o meu amor Por você não vou à escola Por você não vou estudar Por você não vou ao colégio Por você já não sou colegial Que importa voltar Que importa voltar Se tem um olhar Um olhar que é só para mim Sou feliz vou cantando assim Por mim Por você não vou à escola Por você não vou à escola Por você não vou estudar Por você não vou ao colégio Por você já não sou colegial Por você não vou ao colégio Por você não sou colegial Estou cantando assim O que importa faltar Se tem um olhar Um olhar que é só para mim Sou feliz, vou cantando assim Por você não vou à escola Por você não vou estudar Por você não vou ao colégio Por você já não sou colegial Por você já não sou colegial Por você já não sou colegial Há um amor lindo assim, assim Que há de chegar só pra mim, pra mim Que vai trazer todo o bem querer Que vai saber me fazer viver Há de chegar cheio de calor Ele será verdadeiro amor Ele será como a flor assim Ele será só por exemplo Enfim, toda beleza que na vida existe A me virar para não me ver triste E o grande amor com toda a poesia Há de trazer pra mim toda a alegria Há um amor lindo assim, assim Que há de chegar só pra mim, pra mim Que vai trazer todo o bem querer Que vai saber me fazer viver Há de chegar cheio de calor Ele será verdadeiro amor Ele será como a flor assim Ele será só por exemplo Enfim, toda beleza que na vida existe A me virar para não me ver triste E o grande amor com toda a poesia Há de trazer pra mim toda a alegria Há de chegar cheio de calor Há de chegar cheio de calor Ele será verdadeiro amor Ele será como a flor assim Ele será só por exemplo Enfim, toda beleza que na vida existe A me virar para não me ver triste E o grande amor com toda a poesia Há de trazer pra mim toda a alegria Há de trazer pra mim toda a alegria Acho que eu estou apaixonado Acho que você nasceu todinha pra mim Quando vi você Sentir-me surgir O amor que eu tanto esperei Acho que eu estou apaixonado Acho que o amor que é tão sublime chegou Agora vou sorrir E não mais vou chorar Eu vou viver sempre a te amar Sobrica Eu vou viver sempre O amor que eu acho Acho que eu estou apaixonado Acho que o amor que é tão sublime chegou Agora vou sorrir e não mais vou chorar Eu vou viver sempre a te amar Acho que eu estou apaixonado Acho que eu estou apaixonado Acho que eu estou apaixonado Tudo que dizem é mentira Mentira e nada mais Muitos prometem amor Amor e carinho E não podem dar Mentira que outros prometem Amor para sempre E fidelidade E tem os que riem contente Mas choram por dentro Por não ser verdade E tem os que fingem querer Mas não sabem ter Uma grande amizade Tudo que dizem é tudo mentira É tudo mentira Mentira e nada mais Tudo que dizem é tudo mentira É tudo mentira Mentira e nada mais E tem os que riem contente Mas choram por dentro Por não ser verdade E tem os que fingem querer Mas não sabem ter Uma grande amizade Tudo que dizem é tudo mentira É tudo mentira Mentira e nada mais Tudo que dizem é tudo mentira É tudo mentira Mentira e nada mais Tudo que dizem é tudo mentira É tudo mentira Mentira e nada mais Tudo que dizem é tudo mentira Ah, eu estou feliz porque o amor E um dia foi embora, agora voltou Porque gosta só de mim Todo mundo sabia que eu Só vivia chorar Era triste por não ter meu bem Pra comigo ficar E agora feliz Eu vou viver a cantar Ah, eu estou feliz porque o amor E um dia foi embora, agora voltou Porque gosta só de mim Todo mundo sabia que eu Só vivia chorar Era triste por não ter meu bem Pra comigo ficar E agora feliz Eu vou viver a cantar Ah, eu estou feliz porque o amor E um dia foi embora, agora voltou Porque gosta só de mim Ah, eu estou feliz porque o amor E um dia foi embora, agora voltou Porque gosta só de mim Nunca mais vai me deixar Fim Na vitrine do bazar da esquina Eu peguei um namorito em flagrante Tagarela e o palhaço falante De beijinhos e mãozinhas assim Mas o dono do bazar que não sente A pureza de um amor tão bonito E tirou o palhaço falante E tirou o palhaço e o aflito Da vitrine colocou no balcão Malvado, malvado, não faça isso não Fazer mal assim é não ter coração Malvado, malvado, não faça isso não Fazer mal assim é não ter coração Malvado, malvado, não faça isso não Malvado, malvado, não faça isso não Fazer mal assim é não ter coração Malvado, malvado, não faça isso não Fazer mal assim é não ter coração Na vitrine do bazar da esquina Eu peguei um namorito em flagrante Tagarela e o palhaço falante De beijinhos e mãozinhas assim Mas o dono do bazar que não sente A pureza de um amor tão bonito E tirou o palhaço e o aflito Da vitrine colocou no balcão Malvado, malvado, não faça isso não Fazer mal assim é não ter coração Malvado, malvado, não faça isso não Fazer mal assim é não ter coração Fazer mal assim é não ter coração Fazer mal assim é não ser coração Oh, bela, minha namorada Oh, belinha, sendo namorada minha Oh, bela, minha namorada Oh, bela, sendo namorada minha O meu sorriso largo tomou conta do meu rosto Pois vou com todo gosto mostrar o que lhe trago Além do peito em festa, da viola bem disposta Além desta seresta, com a voz que ela mais gosta Trago samba que lhe mostra a alegria que me resta Oh, bela, minha namorada Oh, belinha, sendo namorada minha Oh, bela, minha namorada Oh, belinha, sendo namorada minha Passa a gente, passa o tempo Passa a lua, passa a graça Passa até nossa amizade Pela peça que me passa O dia vem chegando Muda a cor e a madrugada Com ela vai levando Minha festa é retirada Passa o tempo da demora Ela dorme e não assiste Que alguém cansado e triste Calo o samba e vai se embora Oh, bela, minha namorada Oh, belinha, sendo namorada minha Oh, bela, minha namorada Oh, bela, sendo namorada minha Passa a gente, passa o tempo Passa a lua, passa a graça Passa até nossa amizade Pela peça que me passa Passa até nossa amizade Pela peça que me passa Com ela vai levando Minha festa é retirada Passa o tempo da demora Ela dorme e não assiste Que alguém cansado e triste Calo o samba e vai se embora Oh, bela, minha namorada Oh, belinha, sendo namorada minha Oh, bela, minha namorada Boa noite.